olá bom dia sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje é dia 1 de julho é o primeiro dia de julho desde já convido a subscrever o meu canal a acionar as notificações a comentar e fazer um like se gostar do vídeo peço desculpa pela luz porque hoje aqui está muito vento e o sol está aqui a bater não sei como é que o vídeo irá ficar então como prometi está aqui o tag da felicidade que eu tirei do canal peço desculpa do canal da Debs Menezes que é uma youtuber brasileira mas mora na Inglaterra mora em Londres com a família dela e é muito querida vão lá ver os vídeos dela porque realmente ela é mesmo espetacular então a primeira pergunta é o que você gosta de fazer quando está sozinha o que eu gosto de fazer quando estou sozinha é de ver vídeos no YouTube de fazer vídeos de limpar a casa fazer as minhas tarefas domésticas porque quando estou com Orlando não dá ainda por cima com Alice e Caviomar não dá tenho que metê-las no no sítio da casa para eu poder limpar a casa porque elas andam sempre atrás de mim isso é o que eu gosto de fazer quando estou sozinha gosto de ver televisão mas mais é ver vídeos e fazer vídeos para vocês segunda pergunta o que você gosta de fazer quando está junto com outras pessoas com o marido com o namorado com amigos com família então o que eu gosto de fazer é ir comer fora jantar fora almoçar fora gosto de passear quando eu estou gosto de ir por exemplo quando estou de férias ou quando os meus primos vêm cá de férias eu gosto muito gosto muito de estar com eles gosto de passear com eles de comer com eles como já referi também gosto muito de ir ao restaurante dos meus amigos que é o fora de jogo que é da Verinho e do Bruno gosto muito de ir lá a jantar normalmente é jantar jantamos todos juntos aquilo é uma galhofa pegada é muito bom é o fora de jogo fica ali no Borel na Amadora a cozinheira Ana Bela que é uma grande cozinheira a comida é típica portuguesa é muito boa e eu adoro também gosto de ir com os outros nossos amigos para o Ladoeiro Ladoeiro é um dos sítios mais bonitos de Portugal fica em Castelo Branco eu adoro 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 gosto de ir com os meus amigos para lá para o Ladoeiro gosto bastante de estar com com eles e de passear e divertimos muito estamos todos juntos é muito bom gosto também de ir com o meu marido quando vou à aldeia não é aos montes gosto bastante gosto bastante de de estar com com as minhas primas de ir ao Rio nós vamos algumas vezes ao Rio pronto gosto de conviver com com quem mais amo gosto de por exemplo sair de ir e visitar o meu irmão estamos com a minha cunhada ainda ontem fomos visitar o meu irmão mais velho eu adoro gosto muito estar com a minha cunhada e e com o meu irmão também adoro muito estar lá está ir para Santa Cruz ali está a Alícia com um ah tá dizem Deus Alícia com os meus cunhados com o Zé e com a Olívia gosto muito de estar com os outros meus sobrinhos com a Ritinha com o Mário com a Mariana com a Mónica pronto gosto muito de conviver com eles todos e também com a Laura e com o João são também meus cunhados pronto isso é o que eu mais gosto de fazer a terceira pergunta pequenas coisas que te faziam felizes na tua infância as pequenas coisas que me faziam feliz na minha infância eram ir ao Rio que eu costumo lembrar ir ao Rio com a minha prima Ivone porque eu de manhã ia ajudar o meu pai no feno a cortar o feno ele cortava e nós apanhávamos e amarravamos numa cordinha porque nós tínhamos animais e de manhã ia para o Rio e depois à tarde ia sempre com a minha prima para o Rio todos os dias das férias e adorava muito depois era estar com a minha tia Augusta e com o meu padrinho eu gostava muito de ir para casa da minha tia Augusta porque ela era uma pessoa espetacular e nós lanchávamos de verão era cá fora no pátio e de inverno era ao pé da lareira ela contava muitas histórias e eu adorava quando vinha ao meu padrinho de batismo um dia ele veio eu não sabia que ele tinha vindo eu ia no trator com o meu pai então eu saltei eu olha está ali o padrinho eu saltei e eu para pai para o trator o meu pai ainda não tinha parado o trator e eu saltei do trator e fui a correr para o meu padrinho isso é uma das imagens mais marcantes a quarta coisa uma coisa que te deixou feliz esta semana então não foi só uma coisa que me deixou feliz esta semana foi ter falado com o meu melhor amigo que ele vive em Viena do Castelo falei com ele na quinta-feira e nós raramente falamos porque ele teve um problema de saúde então quando falamos estamos muito tempo a falar também falei com a minha melhor amiga depois a videochamada que fiz com as minhas subscritoras esta semana com a Beatriz e com a Maria João porque acho que a Laura não estava com o Mauro e os vossos comentários também me deixaram super feliz a me incentivar a dizer que eu sou uma inspiração para vocês acho que foi a Maria João Santos que disse e a Francisca também disse disseram para não desistir do Youtube quinta pergunta uma comida que te deixou feliz? doce ou salgada? então uma comida que me deixa muito feliz muito, 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 muito é a comida japonesa e a comida chinesa que eu adoro muito deixa-me bastante feliz porque eu gosto bastante um pastel de nata um gelado daquele magnum de coco eu adoro eu adoro sexta pergunta sinto três coisas que te deixam felizes três coisas é ter saúde trabalhar com a Lena que eu adoro muito trabalhar com a Lena estou sempre a contar os dias pela vida folga para nós estarmos juntas que ao princípio não foi muito fácil mas agora eu adoro muito trabalhar com a minha Leninha estar com o meu marido e amigos família saber que eles estão bem e o Youtube receber o vosso carinho o vosso apoio e saber que os meus amigos também estão bem de saúde que têm um trabalho isso deixa-me muito feliz e eu ter trabalho isso são algumas coisas que me deixam muito felizes estar com a minha esterinha também sétima sétima pergunta que não é uma pergunta é completo felicidade é então a felicidade é um resumo de tudo o que eu disse são pequenos momentos que nós vivemos com as pessoas que nós amamos a felicidade é muito relativa porque uma coisa que deixa uma pessoa feliz pode não deixar a outra feliz felicidade é estar com a Alice e com a Guilmar saber que elas estão bem é aproveitar os momentos da nossa vida é aproveitar os momentos da nossa vida da melhor maneira às vezes a vida prega-nos partidas claro a minha felicidade é ter saúde ter emprego ter amor estar com as pessoas que eu amo falar com as pessoas que eu amo estar com a minha esterinha a minha felicidade foi quando por exemplo eu passei um momento muito duro que foi pior do que a morte do meu pai vou deixar um beijinho muito grande para o Martim eu esqueço-me sempre do Martim e a minha felicidade também é quando eu estou também com o Martim com a família dele e que nós estamos no Ladoeiro ou quando estamos fora do Ladoeiro mas no Ladoeiro é sempre muito divertido porque aquilo é uma aldeia mesmo espetacular então é mesmo espetacular estar com eles vamos ao café estamos todos juntos eu adoro e gostava a dizer eu passei um momento muito difícil da minha vida que foi quando o meu melhor amigo teve o problema de saúde ele agora já está melhor mas isso mudou muito a minha vida porque eu pensei que ele ia morrer ele teve um AVC foi o momento mais difícil da minha vida já passaram alguns anos ele ainda não está totalmente não está totalmente recuperado quer dizer já recuperou bastante porque aquilo foi um AVC muito mau que afetou bastante mas ele agora já fala e isso a mim falar com ele como eu falei esta semana foi um momento de muita felicidade porque eu pensei que eu nunca mais devia ver e apesar de nós estarmos em cidades longe uma da outra ele continua a ser o meu melhor amigo é uma pessoa muito importante na minha vida e outro momento de felicidade foi quando eu tirei a carta foi eu estava a fazer isto agora parei um bocadinho por causa do trabalho que eu mudei de secção então depois eu vou falar disso melhor no outro vídeo foi eu quando tirei a carta de condição afastei-me do casal que é o sítio que eu faço que é um centro de dia peço desculpa que eu faço voluntariado e eu isto não está fácil e eu tinha uma pessoa que eu adorava bastante e quando eu cheguei ela tinha tido um acidente eu pensei como essa pessoa já tinha que é a esterinha já tinha bastante idade eu pensei nunca mais vou ver a minha esterinha mas não depois quando eu cheguei novamente eu passei por aquilo tudo tirar a carta custou tanto eu nunca mais tinha visto a esterinha ela teve o acidente eu pensei que nunca mais ia vê-la e o momento de felicidade foi quando eu descobri que ela estava viva pode não não andar nem nada mas está viva e eu agora aproveito para estar sempre com ela às quintas-feiras às quintas-feiras eu saio do meu trabalho eu ganhei uma nova família que é a família da esterinha que gostam muito de mim tratam-me como se eu fosse uma filha ou até mais e para mim esses são pequenos momentos que para mim são de felicidade só eu ir para uma nova secção de trabalho e fazer outras pessoas estar com outras pessoas e fazer novas colegas novas amizades e ao princípio não foi fácil a secção em que eu estou em que eu entrei mas agora eu adoro eu adoro muito 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 trabalhar com a minha Leninha porque eu adoro muito adoro trabalhar com ela ela é mesmo espetacular e também adoro trabalhar com as outras meninas mas com a Lena nós trabalhamos em grupo eu adoro muito 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 trabalhar com ela ter conhecido a Luana também Luana isto não é dar graça mas eu também gostei muito da Luana também adoro a Luana e outras outras pessoas porque eu basicamente só estou a trabalhar com poucas pessoas não estou noutras secções porque a minha secção é bastante grande e eu tenho que andar de um lado para o outro e então esses são momentos de felicidade a saúde saber que a família e que os amigos estão bem as pequenas conquistas que as outras pessoas fazem os meus amigos fazem a alegria e a felicidade deles para mim também são momentos bons felizes mas também fico triste triste por estar separada da Hilda e nós não temos muito tempo para ver-nos falamos só quando podemos porque os nossos horários são incompatíveis também é triste mas também fico feliz quando eu telefono para ela ou para a minha chefe ou Dona Isabel não é? e então vou acabar o vídeo por aqui muitos beijinhos e até ao próximo vídeo que já está a quase 15 minutos muitos beijinhos e aí e aí Obrigado.